Fala, galera! Estou aqui passando para manifestar o meu total e irrestrito apoio a esse grande vereador de Fortaleza, o nosso querido professor Evaldo Lima, 65789, o vereador da educação, com projetos, indicações e serviços prestados à educação de Fortaleza, como atual presidente da Comissão de Educação e uma série de outras conquistas. Com o Evaldo, nós temos a garantia de que a educação da cidade vai continuar no caminho certo na Câmara Municipal. Não esqueça, estamos juntos com o professor Evaldo Lima, 65789, o vereador da educação de Fortaleza. 65789, professor Evaldo Lima, é o meu vereador. Evaldo Lima, é o meu vereador.